Fala galera, tudo certo? Aqui é o Nando, bem-vindo de volta a Automation. Estamos aqui então em 1978, né cara? Ainda não lançamos o último modelo que a gente fez aí, que foi a nova versão da caminhonete Torque, que vai substituir a nossa antiga linha aí. Bom, mas estamos aqui então em 1978, né cara? Nos preparando aí para os anos 80, apesar de a gente estar indo muito bem, fazendo 100 milhões por mês aqui na venda de veículos. Cara, estamos mais do que bilionário. Nossa empresa vale 10 bilhões, não sei nem se dá para valorizar mais do que isso, hein? Mas hoje eu quero dar uma atualizada aqui na linha Cargo G2, né? É uma das linhas que mais vendem aqui, cara. Eu vou tentar aumentar o tamanho da fábrica da G2, ó. Ela está sempre rodando com 3 turnos. Vou tentar aumentar a fábrica, se não der, eu acho que eu vou tirar um desses veículos de linha, né cara? Para a gente poder suprir melhor aí a necessidade das vendas e dar uma atualizada no visual, né? Deixar com o visual um pouquinho mais aí anos 80, né? Esse modelo aqui, ele foi lançado aí, ó, em 68, ou seja, ele foi feito para ser vendido aí durante todos os anos 70. Agora a gente vai dar uma atualizadinha aí. Talvez dar uma atualizada no motor também, cara. Estou pensando em algumas coisas aí. Bora lá fazer uma facelift, então, do nosso Cargo G2. Eu não sei o que vai mudar. Bom, eu quero mexer primeiro nos motores, né? Se eu mudar alguma coisa, a gente já faz alteração no carro, né cara? Vamos aqui então fazer uma facelift dos motores. Eu acho que eu vou mudar algumas coisas aqui, né? Vamos aceitar. Eu acho que essa versão econômica aqui, cara, estou pensando em excluir ela. Porque eu vou fazer uma versão nova aí. Beleza? O motor econômico não existe mais, por enquanto. Deixa eu dar uma atualizada nesse motor aqui. Que talvez estou pensando em fazer um motor turbo, né? Só que com um turbo econômico. Já estamos usando a gasolina sem chumbo, né cara? Porque a maioria dos países aí já está adotando essa gasolina. Bom, eu vou atualizar aqui então para a injeção eletrônica. Agora eu não sei se eu coloco a mecânica ou a multiponto. Multiponto parece mais em conta já, hein? Colocar uma injeção aqui multiponto. Dar uma alinhada nesse motor aqui. Talvez fazer a versão turbo dele aí, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Deixa eu ver. É, vou ter que mexer aqui agora no catalisador, né cara? Deixar atualizado aí. Bom, a linha de torque ficou boa aí, né? Apesar de meio fraca. 13 kg de torque aí a 1700 RPM. 13 kg de torque a 4500 RPM, né? E 84 HPs. Diminuiu bastante a potência aqui porque eu coloquei silenciadores, né? Para deixar o carro mais silencioso. Mas não sei se foi uma boa ideia, não. Bom, é isso. É um motorzinho aí com 16% de eficiência, né? Eu queria que ele ficasse bem econômico mesmo. Porque a gente vai vender ele naquela vanzinha lá, né cara? Veículos de entrega econômico são muito bons, né cara? E a gente consegue vender muito bem, mano. Beleza, tá aí nosso motor então. 2.2. Ficou com 86 HP, né? Bom, isso aqui eu vou ajeitar depois porque é o seguinte. Eu vou clonar essa versão aqui. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Tomara que não fique muito caro esse motor, hein mano? Bom, a gente já está então com a injeção eletrônica monoponto. E vamos colocar um turbinho compressor nesse daqui, cara. Bom, o jogo deu uma pré-regulada aqui, né? Para o econômico. Nossa, ficou com um giro bem alto, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, nem tanto na verdade. Acho que ele abaixou muito. Foi aqui a questão das molas. Olha só. Dá uma crescidinha boa aqui. Quase 19 kg de torque aqui no começo. 0,4 bar de pressão. Ah, é muito pouco. Vamos ter que meter pressão para cima aqui, cara. Mas deixa eu ver se eu consigo... É, tá muito fechado, né mano? É, o problema é se eu colocar uma pressão muito alta, Eu não consigo trazer o turbo mais cedo, né cara? Se eu colocar 0,5 aqui, será que fica bom? Deixa eu fazer um teste aqui para ver como é que ele vai ficar assim, bem mais fraco. Realmente o compressor aí ficou bem sufocado, hein cara? Bom, a gente conseguiu fazer aí um motor bem econômico, né cara? Ele tá com 17,4% de eficiência. Não tá tão ruim para um motor turbo, né? Nossa, ele tá com... Pera aí, ele tá com coletor de corrida. Calma aí, cara. Tô vendo que tem alguma coisa errada aqui. É, até nos mil giros aí ele vai tá com... 40, 50. A partir dos dois ele dá uma crescida. É, ficou um motor econômico, né cara? Só, infelizmente, eu não consegui baixar muito isso aqui. A curva de torque aqui dá até para baixar, cara. Mas daí a pressão do turbo vai ter que ficar muito baixa. Não vai ficar bom. Eu consigo trazer bem antes aqui. Deixa eu ver. Meu Deus, quebrei o motor. Tá bom, né cara? Só uma atualizadinha aí no motor. Nada demais também. Não é um motor para correr. Vamos colocar aqui então, 2.2, 106 HP. Um turbinho aí econômico, né? Bom, beleza. Agora sim, vamos mexer nos carros, né cara? Esse aqui, ele vai... Já vou até deixar selecionado aqui, né? Para a gente não esquecer. Esse aqui vai ter um motor turbo, mano. E depois a gente vai testar, né? Para ver se ficou bom. Se a gente precisa mudar mais alguma coisa. Peneuzinho utilitário aqui, eu acho que tá bom, né cara? Vamos ver aqui a questão da transmissão. É um motor um pouquinho mais potente. A gente tem que aumentar um pouco mais. Eu acho que não vale a pena colocar 5 marchas nesse caminhão aqui, não. Deixar com 4 marchas mesmo, tá mais do que o suficiente. Só que agora ele vai até 150 por hora, né? Aí sim, mano. Bom, deixa eu dar uma mexida aqui então na aparência dele. Talvez mudar a cor, algumas coisas aqui. E a gente vê o que rola depois, né mano? Nas outras versões a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E é isso galera, resolvi fazer então uma versão luxo desse caminhãozinho aí. Eu tinha a opção de pegar uma carroceria de cabine dupla, resolvi pegar e fazer um caminhãozinho aí mais diferenciado. Consegui fazer aqui o escapamento do jeito que eu queria, saindo para cima, como se fosse um caminhão mesmo. Dei uma atualizada aqui na parte da frente, deixei um pouco mais moderno. Uma pintura mais brilhante, afinal de contas esse aqui é um veículo mais luxo. E eu já fiz as outras versões também, tá? Já vou mostrar aí. Esse aqui não mudou muita coisa. Ele continua aí com quatro marchas. Eu atualizei aqui só o necessário mesmo, acho que foi a questão de freios. Ele não tem mais proteção TT, ele é semi-carenado aqui. Proteção básica aí de assoalho. Essa versão aqui, então, tem quatro lugares com interior luxo e rádio de oito faixas luxo, né? Eu quero tentar vender esse caminhão aqui no mercado de utilitários superiores. No mercado de utilitários superiores, a gente consegue vender por 30 mil. Então, é isso aqui, modelo T100 turbo, né? Versão luxo aí. Vamos ver se vai ser bom de venda também, né, cara? Aqui está, então, a nossa versão picape. Um pouco mais simples aí, toda preta. A frente aí, um pouco atualizada também. Essa aqui também tem o motor turbo, né? Escapizão lá, consegui fazer também. Na verdade, essa aqui eu preciso dar uma modificada, está um pouco diferenciada aqui. Deixa eu puxar um pouco para cá. Oh, meu Deus. Olha, essa paradinha aqui eu fiz para... Essa paradinha aqui eu coloquei para dar um acabamento mesmo, né? Foi demais. Beleza? Tá, então, picapinha 2.2 turbo também, né? Pequeno atualizado aí no visual. Essa aqui, então, é um modelo C100. É bom eu vir dando uma olhada aqui, porque alguns modelos eu não atualizei algumas coisas, ó. Já estou achando defeitos aqui. Beleza? Assim está bom. Então, essa aí é a C100 turbo, né? Mais basicona, só que com o motor atualizado. Também teve atualização aí na questão do assoalho, né? Ela também foi atualizada. A questão de segurança foram atualizadas também, né? Para os anos 80. Essa aqui, ela tem um pneu utilitário, né, cara? Não, para todo o terreno. Categoria utilitários aí é um preço de R$ 12,5. Tá bom. Tá, então... E a nossa última versão, que é a versão 100 turbo, né? Que é a vanzinha que a gente fez aí, que ela está com o maior aceitamento, né? Como sempre. Ela vai vender muito mais, né, cara? É bom que ela não tem o motor turbo, que ela fica mais em conta, né? Fica mais barata e a gente consegue lucrar mais ainda, mano. Tá, então, fiz uma pintura um pouquinho diferente nela, como se fosse um veículo de entrega mesmo, né? Então, essa aqui é a B80, né? Começou aí como B60, com motorzinho econômico. Continuou com o motor relativamente econômico aí. Só que mais forte, né? Motor de 85 HP. Esse modelo aqui tem o escapamento aí lateral, né? E é isso, cara. Aqui tá tudo igual. Esse modelo tem pneus utilitários. Quatro marchas. É o que anda menos, né, mano? Torrezinho premium aí. Tem um radinho de oito faixas padrão. Segurança tá atualizada. Cara, vai dar bom. Assim, espero. Vamos agora atualizar nossas fábricas, né? Que eu quero aumentar a produção. Eu quero produzir mais, porque... Eu tenho certeza que esses modelos aqui ainda vão vender bem. Além do que, a gente vai ter... Nossa, mano. Vai demorar pra caramba, hein? A gente vai ter aí fábricas melhores, né? Pra produzir os próximos veículos também. Eu acho que eu não vou mexer, não. Vou deixar aqui com 30 meses mesmo. Deixa eu ver a questão do motor. Quanto tempo que vai demorar, mano? Ó, o motor vai demorar até menos. Eu vou até baixar aqui, então. Pra gente arredondar aí nos 30 meses. Deixar aqui... O motor mais barato, né? A gente vai aumentar só o financiamento. Porque o financiamento, ele só vai interferir no dinheiro. Não interfere em outras coisas. Mas eu vou deixar até um pouco manual, porque senão vai demorar muito. Beleza? Então, eu acho que eu já vou aumentar aí o tamanho... Da fábrica de motores, pro máximo aqui. A gente vai conseguir produzir 8 mil motores. Investimento... Quanto que vai me custar essa brincadeira aqui? 15 milhões? Não. Bom, vai ser então nível 3. Vamos... Vamos dar ok aqui. A gente vai produzir motor pra cacete aqui. Vou aumentar aqui também a qualidade do maquinário. Bom, na nossa fábrica cargo aqui. Acho que eu posso colocar aqui, então. Level 3 também. A gente já vai produzir bem mais aí. Aumentou um prédio a mais aqui. Bom, já vou colocar, então. Teste de qualidade. Manutenção. Instalação de equipe. Cara, vamos aproveitar que a gente tá com muito dinheiro. E gastar nas nossas fábricas, né? Não é uma grana perdida. Deixar nossas fábricas aí sempre atualizadas. É muito bom. Deixa eu aumentar aqui também pra 80. A qualidade do maquinário. Cara, vamos produzir muito veículo nessa fábrica aqui, mano. Beleza. Vou atualizar também aqui a fábrica de motores. Nossa, 120 milhões. Pra gente poder fazer alumínio fundido, hein? Bom, não preciso disso agora. Só questão aqui da teste de qualidade e manutenção. Pra melhorar aí a qualidade dos motores. Já tá bom. Bom, a nossa vanzinha aí, a B80, tá tendo um custo de 7 mil. E a gente tá vendendo por 16, caramba. Eu vou baixar um pouco. Vou deixar 15. Que eu quero que ela venda bem, cara. E ainda vai dar 100% de lucro. A Camionete Turbo também é o mesmo preço aí. Deixa eu baixar aqui pra ver o que acontece. A nossa versão luxo aí, com custo de 10 mil. O mercado aí gira em torno de 30 mil. A gente tá vendendo em 36, 36 é muita coisa. Deixa eu colocar aqui, então, uns 28 mil. Porque eu acho que é o suficiente pra gente ter um lucro bom. E tá dentro do mercado também, né, mano? Bom, beleza. É isso, né? Os lucros aqui estão bem interessantes. Apesar dessa facelift aqui sair muito cara. Olha só. Mais 660 milhões aí de investimento. Só que a gente tá também evoluindo nossas fábricas, né, cara? E, pô, a gente tá com quase 9 bilhões. Então isso aqui não é nada. Vamos aprovar. Ele vai ser lançado aí, cara, na metade dos anos 80. Tá ótimo. Essa nova versão, então. Aqui a nossa versão antiga. E aí é o seguinte, cara. O Bosco aqui, o nosso Jeep. Eu vou atualizar ele também. Mas eu vou esperar liberar uma carroceria de 83, se eu não me engano, né? Então aí, assim que a gente chegar aqui em 80, 81, provavelmente eu já vou tá liberando essa carroceria. E a gente vai fazer uma versão nova do Bosco, né, cara? Uma versão mais atualizada aí. E a cargo, eu não vou mexer por enquanto, cara. Ela é a que mais tá vendendo, né? A gente recém atualizou aí. Nos anos 75. Ela tá fazendo 35 milhões por mês. Não tem necessidade nenhuma de atualizá-la agora. Vou até dar um play aqui pra gente ver como é que vai ser a questão de ganhos aqui. Mas essa versão aqui eu vou manter por enquanto. Pelo menos por 10 anos, né? Ou seja, a gente tá em 75. Eu só vou atualizar ela lá pra 1985, então, cara. Porque daí a gente tem aqui, ó, uma versão um pouquinho mais moderna, olha só. E uma versão, né, mais retrô aí. A gente tem que ter veículos pra todos os gostos, né, mano? Ainda continuamos fazendo 100 milhões por mês. Esse cara é muito dinheiro, velho. Você tá doido. Aparentemente aí a versão da cargo G2 aí que a gente fez agradou, né? Olha só a diferença de 10 anos aí, ó. Esse modelo foi lançado em 68. Essa aqui a gente atualizou em 78, né? Ah, o jipinho tá caindo um pouco, mas tá de boa. Ele pode ficar mais uns 5 anos aí tranquilamente vendendo assim. Não tem problema nenhum. E a nossa cargo não para de vender, né, cara? Isso é muito bom. Vamos esperar, então, lançar, né? Tanto o modelo Torque, novo, e o novo modelo G2 aí. Eu acho que até lançar... Eu ia falar. Eu acho que até lançar a gente chega nos 10 bilhões. Mas já chegamos. 10 bilhões, cara. É muito dinheiro. Vou fazer o seguinte. Eu vou investir mais em marketing. A gente tá sobrando muito dinheiro. Eu posso colocar aqui no nível máximo, quase, se eu quiser. Mas vamos ver aqui. Bom, beleza. Dei uma atualizada no marketing aqui. Vai sair bem cara essa brincadeira aqui, mas tá bom. A gente tá sobrando muito dinheiro, cara. Estamos pagando muito aí, ó, de taxas. 20 milhões só de taxas por mês. O marketing tava 7 milhões. Vamos ver pra quanto que vai agora. Nossa, olha só. O marketing aumentou pra 36 milhões por mês. Caramba. É uma fatia boa ali, hein? Mas não faz diferença nenhuma, cara. Bom, a gente começou a ganhar pouco agora, porque paramos a produção do G2, hein? Pra atualizar a fábrica. E também paramos a produção do TORC, né? Tá quase lançando aí. Nossos lucros deram uma caída brusca, né? Bom, levando em consideração que a gente tá investindo muito em marketing. Mas muito. Mas tá tudo bem. Isso vai ser bom. Nos anos 80 a gente já vai começar aí. A milhão. Falando em milhão, acabamos de ter um prejuízo aí de 150 milhões. Mas, meu Deus. Relaxa. Já já vai lançar os novos modelos. As coisas vão voltar ao normal. Lançado, então, a TORC V8. A gente tem muitos modelos vendidos dela, hein? Muitos modelos. Primeiro mês aí já fez boas vendas. Vamos esperar lançar agora o nosso cargo, né? Olha só. Antes de lançar, a nossa vanzinha já tá aqui no top vendas, né? Quase 4 mil unidades vendidas aí. Na pré-venda isso, hein, cara? É muita coisa, hein? Com certeza aí vai ser outro sucesso de vendas, né? Chegando no final do desenvolvimento. Já vamos lançar, então, a nova facelift do cargo. Beleza. Eu acho que vou ter que baixar um pouco esse marketing, cara. Se a gente começar a ter prejuízo, porque o investimento tá altíssimo. Rapaz do céu. Não vai precisar, não. Olha as primeiras vendas, cara. Que maravilha. Muito dinheiro. Terminar o ano de 80 aqui. Beleza. Então, estamos no ano de 81, cara. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Olha só. Nesse último mês, a nossa linha aí, nova, da cargo, fez 40 milhões. Então, a gente pode baixar o preço dele depois, porque, aparentemente, ele tá meio caro. Mas, isso aí, a gente vai ver já, já. E a nossa linha Torque, né? A nova, fez 17 milhões esse mês. Tá vendendo bem aí. Até bem equilibrado os dois modelos. O nível de aceitação altíssimo. Tanto aí, do modelo aspirado, quanto da versão luxo turbo, né? As duas estão vendendo muito bem. Pouco acima do preço. Nossa. Caramba, nossa versão turbo tá saindo por 40 mil na concessionária. Caramba, os caras tão metendo a faca mesmo, hein? E tá vendendo, cara. Isso que é impressionante. Tá vendendo muito. A nossa linha Cargo ainda tá vendendo mais, né? Do que a versão Torque. Eu acho que é pelo preço, né, cara? Tá bem mais barato, ó. Tá bem mais em conta do que o novo modelo. Nossa, 30 mil essa versão aspirada aqui. Tá muito caro. E, ainda assim, a gente tá vendendo um monte. Mesmo a gente aumentando aí, a fábrica Cargo, né? Ela ainda continua trabalhando com três turnos, cara. A gente tá fabricando muitos veículos e vendendo muito também. Não é à toa que tá dando 40 milhões por mês, né? Só da vãzinha aqui e desses novos veículos aí, mano. Doideira. Mas vamos lá dar um rolezinho, então, nesse caminhãozinho aqui. Eu quero ver como é que esse motorzinho ficou turbinado, né? Não ganhou tanta potência, né? Mas a gente tem que testar as diferenças, né? E ver se achamos algum problema. Bora lá ver. Bom, galera. Então, vamos dar um rolezinho aí na nova versão, né? Que a gente fez. Aqui no BNG Drive não fica os detalhes tão bem, né, cara? Outro que eu tô usando também com os gráficos baixos, né? Senão eu não consigo gravar, mano, a gameplay. Bom, mas deixa eu ligar aqui a primeira versão. Pra gente comparar aqui o ronco do motor, né? Motorzinho aí, seis cilindros, né? 2.2, 80 HP. E a nossa nova versão aí, com 100 HP's turbo, né? Bem mais silencioso, né? Acho que esse aqui já tem catalisador. Outros silenciadores aí mais modernos, né? Nossa, muito mais silencioso. Bom, mas vamos acelerar, né? Olha, faz o caminhãozinho sem cantando pneu, cara. Bem silencioso mesmo, ó. Só que acelera muito bem, hein? Terceira marcha aí é 100 por hora. Cara, pra um caminhãozinho tem que ser isso mesmo. Ó, meu Deus. Tô tentando fazer uma gravação ali diferenciada. Acabou que não deu muito certo, né? Eu gostei da ideia aqui, né, cara? É um mini caminhão. Né? Cabine dupla, né? A carroceria é um pouco menor. Só que já com o interior mais luxuoso aí, ó. Teto solar. Escapamento duplo aí. Legal atrás, né, cara? E uma espirradinha de turbo de leve, né, cara? É um caminhãozinho de luxo, de respeito, hein, mano? Ó, silencioso, confortável. Econômico. Cara, esse aqui é o que as empresas precisam, cara. Não é à toa que é sucesso de vendas. Não esse modelo em específico, né? Pelo que a gente viu lá, o modelo da vanzinha ainda é o que mais vende. Mas, cara, que delicinha de dirigir, hein? Bom de freio, será? Bom de freio, a freia rápido. Tá aí, né, cara? A nova versão do caminhãozinho T100. Que também vai ser vendida aí nos anos 80. Gostei dessa versão. Achei bem legal, né, cara? É bom a gente ir dando umas diferenciadas, né? Nas carrocerias aí. E ver todas as possibilidades, né, mano? Ficou muito legal. Provavelmente, então, no próximo episódio, eu acho que a gente vai estar fazendo, é... Eu acho que o modelo do Jeep novo, hein, cara? Vai ser no começo dos anos 80, que a gente já vai liberar a nova canseria. A gente já vai estar fazendo a nova versão do Bosco, né? Que é o nosso Jeep. Acho que vai dar bom. Então é isso, galera. Enquanto isso, eu vou dando um rolezinho aqui, mano. De caminhãozinho turbinado na terra. De boa. Interior luxo, né, cara? Olha só que maravilha. Isso aqui é pra aqueles... Isso aqui é aqueles caminhãozinhos pra dono de fazenda mesmo, bicho. O cara quer andar de caminhão, mas não quer abrir mão do luxo? É esse aqui que você tem que comprar, meu brother. Além de ser econômico. Quatro lugares aí, né, cara? Última tecnologia. Tirando a carroceria que é um pouco antiga, o caminhãozinho é sensacional. Isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, mano. Valeu. Comenta aí, velho, o que vocês acharam. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.